Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Seja bem vindo amado irmão, amada irmã Ao canal Orações e Canções Quinta-feira da terceira semana do Advento Hoje iremos refletir o Evangelho segundo Lucas Capítulo 7, versículos 24 a 30 O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Depois que os mensageiros de João partiram Jesus começou a falar sobre João às multidões Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas E vivem no luxo Estão nos palácios dos reis Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim E alguém que é mais do que um profeta É de João que está escrito Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente Ele vai preparar o meu caminho diante de ti Eu vos digo Entre os nascidos de mulher Ninguém é maior do que João No entanto, o menor no reino de Deus É maior do que ele Todo o povo ouviu E até mesmo os cobradores de impostos Reconheceram a justiça de Deus E receberam o batismo de João Mas os fariseus e os mestres da lei Rejeitaram o batismo de João Tornaram inútil para si mesmos O projeto de Deus Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos e irmãs No Evangelho de hoje Jesus conta à multidão Quem é João Batista O precursor Aquele que vem para preparar O caminho do Messias Um homem simples Que se vestia de maneira muito simples Completamente diferente Dos sacerdotes dos templos E dos mestres da lei Comia o que a natureza lhe dava Distorcendo também Da realidade dos mestres da lei Jesus afirma para todos Que João Batista É o maior entre todos os homens Nascidos de mulher Porém, é o menor No reino de Deus João Batista, meus irmãos Nos ensina com a sua vida Que mesmo em tempos adversos Devemos permanecer firmes Em nosso propósito De testemunharmos as obras de Deus De anunciarmos a salvação De crermos na conversão no Senhor E vivermos a graça do reino dos céus Amados irmãos e irmãs O Evangelho termina dizendo Que todo o povo E até mesmo os cobradores de impostos Receberam o batismo de João Pois reconheceram a justiça de Deus Mas que os mestres da lei E os fariseus Rejeitaram E assim Tornaram inútil O projeto de Deus Para eles mesmos A muitos O reino de Deus é anunciado É proclamado as maravilhas Da conversão no Senhor A nós Todos os dias Através das leituras Que a Santa Igreja Católica Nos propõe a meditarmos Somos convidados A ficarmos mais próximos de Deus Porém Depende de cada um de nós Se vamos ouvir E seguir O que diz a palavra Fiquemos atentos Meus irmãos Minhas irmãs Para não sermos Como os fariseus E os mestres da lei E negarmos assim O projeto de Deus Inscreva-se no canal Deixe o seu joinha E compartilhe Anunciai Amados irmãos e irmãs Pois o reino de Deus Está próximo Amados irmãos e irmãs 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 Amados irmãos e irmãs